O casamento criou uma oportunidade para ser interessados em que sejam bem, ou para outros, ou para também profissionais, que trabalham em área de demência. E assim, juntos, escutem informações relevantes sobre a demência. Nós temos aqui um bom em cada três lunes. A noite de Demensi Café, é para todos os interessados, todas as pessoas que gostam mais da síndrome de demência, são mais do que o bom. Mas, especialmente, nós convidamos as pessoas que têm experiência de demência na própria vida. Então, isso é cerca de um mês ou cerca de uma cirurgia. E também as pessoas que têm trabalho com pessoas que têm demência, que têm personal de cuidado ou doctores, ou estudiantes de enfermeria. Todos os bons bons. Nos seguintes de Demensi Café, nós fizemos um mês 26 de março, que nós fizemos um mês de março, que nós fizemos um mês de março, e nós fizemos um mês de março, que nós fizemos um mês de setor para o novo. E hoje, nós fizemos um mês de setor e meio. A ideia é entrar no setor para começar bem e para começar a conversar com as pessoas que gostam. Para sobrar a banda de uma noite de informação, e também uma atividade social, que pode gostar de outra pessoa que tem a mesma situação, ou que tem a mesma tipo de interesse. Na noite de 26 de março, com a outra semana de web, nós tivemos como invitado o Dr. Johans, que é um especialista geriátrico, que é trabalhado na Fundação Saba, e nós temos o Centro de Memórias Arroba, que é um centro que é um diagnóstico sobre a área de demência. Dr. Johans é um especialista geriátrico que trata o tema de demência e o mudança permanente do cérebro. É uma charla muito interessante, e pensei também que me quero invitar a todos para bem escutar sobre a demência. Se não está a água, tarde de trempando, é por tocar na porta de um ser querido de nós, e nós não temos que guardar até a hora de lá, para buscar para ganhar essa informação. Também é bem, nós oferecemos a noite aqui, e assim por enriquecer o mês, e por saber que o turco tem na Arroba enquanto demência. Nós não estamos pedindo entrada, para ir à noite não ter informação, então a turquente está com um bom vinho, mas se nós temos uma bolsa de donação, e na final da noite, assim a turquente pode deixar algo, se nada desejar. assim.